As próximas 20 eu vou abrir no modo rápido Eu não vejo o item que eu ganhei, tá ligado? Ele vai lá pra cima, no meu inventário E aí quando eu abrir as 20 eu vejo o que eu ganhei Foram 20? Foram 20 O que que veio? Luva, pai! Luva! Luva! Não é item bom, postei o vídeo, não ganhei Não posto Mano, hoje é poucas Tomei apreensivo, tá ligado? Então vou fazer tudo bem rapidinho, sem enrolar Mercado Glow Case Aê, boa! Caixa das luvas Já vou comprar mais cara mesmo Sem enrolação, mano Literalmente sem enrolação Será que chegou já? Tá chegando, ó Sem enrolação porque, mano, vocês não sabem Vocês podem até não acreditar, mas eu já gravei uns 3 vídeos Abrindo caixas na Valve Cada vídeo eu abri pelo menos 150 E eu não postei porque eu não ganhei absolutamente nada Tá ligado? E eu não ia deixar um vídeo de tipo 30 minutos Abrindo um monte de caixas só vindo merda A minha conta é troll, minha conta é zoada Tá ligado? Mas vamos tentar, mano Se vocês estão assistindo isso é porque algo de bom ganhei Eu já estou na expectativa de ganhar uma luva, ó Sem caixinhas Só lembrando, guys Aqui no meu Instagram Arroba cachorro 1337 Último post Sorteio de uma caja Jaguar com iBuy Power É o adesivo mais caro do CS Porém não holográfico 5 mil reais É exatamente essa caixa que está aqui no meu inventário Então participe, mano Participe, é simples Me segue lá e pá Tá easy Vamos comprar aqui as chaves Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem no meu coração me chamou Rian E, mano, vamos ver se hoje a gente tem sorte Vão achar que eu estou querendo treta Mas não é farpa se for a tru Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGolnet Então, ó, não perca tempo, mano Não seja burro CSGolnet Cupom DOG Cupom que dá 35% de bônus Sorteios de facas semanalmente Um sorteio mensal De uma boneta aquecimento de aço De uma luba aquecimento de aço E de uma cacolidinha de aquecimento de aço Ou seja, um kit aquecimento de aço Pra um usuário do cupom Depositou É só preencher o formulário que está aí na descrição Não perca tempo, hein Ainda tem 10 dias pra participar Ainda tem 10 dias pra participar Começar abrindo, mano Primeira caixinha Tranquilo Nossa, veio bem zoado, mano Nossa 0.95 Beleza Pelo menos o float é diferenciado Mas vamos lá Continuando Estou em busca, mano Merda Queria ter só a sorte do Chevy O que o Chevy faz abrindo caixas da Valve Não tem nem como explicar A conta dele é realmente diferenciada O cara tem mais sorte na conta dele Já dropou tudo que é tipo de faca, luva O maluco é bravo Enfim Vamos ver se a gente consegue Pelo menos uma luvinha hoje São 100 chances Vamos ver se hoje nós consegue Aí, ó Sem pressa Sem me estressar Não é item bom Postei o vídeo Não ganhei Não posto Só mais uma perca de tempo Mas é aquilo que não arrisca Não petisca Eu estou arriscando para tentar petiscar Ai, ai, ai Nessas primeiras 20 Tem que vir pelo menos O item rosa, cara Tem que vir pelo menos O item rosa Aí, ó O item roxo Mas, tá ligado? O item roxo vale de nada Vocês manjam O item rosa, mano Já para começar daquele jeito Tá ligado? Essa caixa O que vale a pena É só uma luva, cara Só uma luva Porque, vejam bem Sem 4 Só se vier Infector New Start Track Que é difícil SSG também Interessante Mas é luva Tem que ser luva De preferência Uma Pandorinha Uma Crimson Kimono Max Red De preferência Enfim Aí eu já estou pedindo demais Mas vamos para cima Vamos em busca aí Vamos torcer para a luva chegar A luva chegando Estamos safe Aí, ó Item ruim Vamos lá Mais uma caixa Não Eu estou gravando esse vídeo Meio quieto Meio apreensivo Porque eu estou realmente Não preocupado Mas, tipo Mesmo não sabendo O final Desse vídeo aqui Eu já estou meio que puto Porque Sem troll, rapaziada Umas duas semanas atrás Eu gravei um vídeo com o Paulinho Opa Item rosa Beleza Alarma Desculpa Item rosa 0.09 Minimoware Enfim, tá bom Não é um item rosa legal Mas está ok Enfim Continuando a história Umas duas semanas atrás Eu fui gravar um vídeo Com o Paulinho Acho que eu abri 250 caixas Aqui na valve E eu não ganhei Absolutamente nada Tipo, nenhum item vermelho Mano Eu não postei o vídeo Tá ligado Não postei porque Ia ser tipo 30 minutos de merda E eu não quero postar merda aqui E sempre que isso acontece Eu sempre prometo Que eu nunca mais vou abrir caixas na valve Mas Sempre em busca de um conteúdo da hora Sempre em busca de um drop da hora De algo legal Eu, mano Volto a abrir Só que eu estou com medo De realmente não ganhar nada Porque se eu não ganhar Nenhum item raro Nesse vídeo Ou seja Nenhum item extraordinário Ou uma luva Ou uma faca Aí Eu acho que eu Estaria umas 450 caixas Sem ganhar nada de bom Porque teve esse último De 250 Agora 100 E eu sei que antes Eu também abri 100 caixas Não ganhei nada Eu estou, mano Eu estou na zica do caramba Vamos para cima Vamos para cima Que hoje vai ser diferente Nas primeiras 20 Já consegui um item rosa Agora a gente tiver um item vermelho Ou cipar já a luva Se vier já a luva Está suave Não vou reclamar não Juro Ah, mano Estou ficando ansioso Estou ficando ansioso Não, mano Mais uma Mais uma Na moral Que skin é essa, cara? Nunca nem vi, tio São 100 Deu estar aí na Sei lá Na caixa de número 25 Talvez Fato é que não foram nem 30 Pelo menos Até agora Se vier uma luva Nas primeiras 50 Eu estou muito feliz, cara Estou muito feliz Muito feliz mesmo Por favor, mano Luvinha, velho Luva Tem que vir luva, velho Tem que vir luva Não, mano Não, mano Putz Outra dessa? Joguei umas 50 dessa Olha que eu nem abri 50 caixas O pai amado, mano O que está acontecendo, tio? Eu vou ficar abrindo no modo rápido Também Não vai vir nada de bom mesmo aqui Ó, 3 no modo rápido E realmente não vai vir nada de bom As próximas 20 Eu vou abrir no modo rápido Foda-se Foda-se Estou sem tempo E sem paciência O que seria o modo rápido? Basicamente Você abre a parta ESC Aí Eu não vejo o item que eu ganhei Tá ligado? Ele vai lá pra cima No meu inventário E aí Quando eu abrir as 20 Eu vejo o que eu ganhei Tá ligado? Obviamente Só merda Porque estamos na minha conta Mas vamos tentar mudar, né? Olha aqui Às vezes dá bom Foram 20? Foram 20 O que que veio? Luva, pai Luva Luva Mais uma luva merda Como sempre Cara, mas veio uma luva minimal wear Pelo menos Tá ligado? É uma luva merda? É uma luva merda Mas é uma luva minimal wear O que não é ruim Podia ser melhor? Podia Mas tá bom Quanto que vale isso? 1.300 Mais 20 no modo rápido Será? Não, vai 20 na roleta Depois 20 no modo rápido De novo Mas veio luva, mano Veio uma luva Veio uma luva Boa Suave Opa Passaram dois itens vermelhos Olha a impressão minha Passaram dois itens vermelhos na roleta, hein? É um sinal, mano Vamos ganhar pelo menos um item vermelho nesse vídeo Outra luva Outro item vermelho Eu tô avisando Ó, vem um rosa De boa Tranquilo Mas vamos ganhar alguma coisa aí, véi Suave também Tranquilo Sem problema Só queria mais uma luva, literalmente Pra pelo menos ter lucro Acho que se eu ganhar mais uma luva Nem precisa ser uma luva tão boa Pode ser uma luva igual aquela que eu acabei de ganhar Mas se vier mais uma luva aí Eu tô bem Tô talvez no lucro Não sei Veremos, veremos É que, mano Eu já entendi que minha conta Tipo A chance de vir um item raro, né? Um item extraordinário É bem menor E quando vem é merda Tá ligado? Não é dos melhores, não Eu já tenho esse entendimento aí na minha cabeça Sobre a minha conta Eu vou provar pra vocês, mano Eu vou conseguir a conta aí do Chevy Ou de alguns outros amigos Que eu sei que tem a conta OP E a conta sortuda Eu vou provar isso Eu vou gravar um vídeo, tipo Abrindo 200 caixas Uma outra conta Vocês vão ver, cara Eu que sou azarado pra caramba, mano Mas eu sou muito azarado Acho que sempre que a Steam ou a Love gera uma conta Já geraria uma porcentagem de sorte Na hora de abrir caixas e tudo mais Porque, mano Não tô falando, velho Quando eu tenho a operação TA fragmentada Um amigo meu Um cara empresário, cara Já tinha grana Mas, na operação TA fragmentada Comprando estrelas e tudo mais Ele conseguiu ganhar A Woody Lotus A The Prince E a Gangner Inclusive, eu comprei a Gangner dele Mano, é bizarro Porque esse cara tem de sorte em sua conta Ele já dropou também para a Corde É foda O dele é Roberto Lopes O cara, mano Cagadinho Tem um pouco de sorte o garoto E nós tá aqui Sofrendo pra, mano Ter lucro Nunca tive lucro abrindo caixas da OV Mano, nunca Vamos continuar tentando Quem não arrisca não petisca Quem petisca não arrisca Não, mentira Quem petisca é porque arrisca E por isso que nós tá petiscando aí, tio É tranquilo São as últimas 20 Na minha conta Modo rápido agora de novo Deixa eu ver São as últimas 20 Modo rápido, mano Porque foi no modo rápido Que a gente conseguiu uma luva nesse vídeo E será no modo rápido Que iremos conseguir outra luvinha Se Deus quiser Vamos lá, ó Bem rapidinho Para o vídeo ficar ligeiro Para o vídeo não, tá ligado? Não ficar enrolado Porque ninguém quer ficar vendo Ou ganhando item merda Em todas as rodadas Mais algumas caixinhas Suave Só merda Eu tenho 200 conto aqui, mano Caixa que apareceu Eu vou comprar Aqui, ó Caixa fraturada 4 reais, 10, 40 É, acho que parece 10 certinho 12, não Não sou de 12 12, 12 12 caixinhas Vou até chegar Pronto Vamos abrir logo, vai São 12 Isso Só pra ver se eu consigo Alguma coisinha, tá ligado? Pode ser alguma coisa de nada, mano Tranquilo Tranquilo Acho que é meio óbvio Que eu não vou ganhar merda nenhuma, né Tipo Tá meio que na cara O que que veio? Mac 10 Dá ruim Não tem problema P2000 Ninguém joga com isso Ah, meu pai Nas últimas 3 nunca vem Na última nunca vem Se nas últimas 3 não vem Na última menos ainda Eu falei Enfim Vamos equipar isso aqui E ver como que essa faca funciona dentro do jogo E, guys Não vou ficar com essa luva, não Tá ligado? Eu vou sortear essa luva pra vocês Pra participar do sorteio dessa luva Que é uma luva Não tão chamativa Mas é uma luva minimal wear Mano, você tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela E mandar essa print pra mim Lá no meu Instagram ArrobaCachorro1337 E tem que me seguir no Instagram Em uma semana Que é quando libera o trecho da luva Ó, no dia 7 de novembro Eu vou pegar alguém aleatório Que mandou a print E a pessoa que eu escolhi Vai ganhar essa luva Que é uma luva de R$1.300, tá ligado? Sorteio só pra quem assistiu vídeo até o final, mano Quem fechou o vídeo Assim que ver a luva que eu ganhei Não vai participar Se ferrou, enfim Vamos ver se eu baguei É nóis, guys 15 mil likes Assumir de abrindo 350 caixas de luva Mas só com 15 mil likes Vamos lá Conto com a força de vocês É nóis, rapazes Aqui no canal Paixão1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreve aí Ative o sininho Participe dos sorteios É nóis, guys Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Paixão1337 Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.